Música Conversamos com Galvão Andrade, proprietário da Alta Escola Confiança, sediada aqui na Avenida CM 1520A, bairro São Paulo, ao lado do Foro Rio de Lima e em frente à Delegacia de Polícia em Santo Antônio de Jesus. Galvão, qual o diferencial que a sua empresa está colocando à disposição da sociedade santo-antoniense e região? Na verdade, eu agradeço aqui a oportunidade de estar nesse momento, levando aqui ao povo de Santo Antônio de Jesus, e a nossa preocupação é definitivamente com a questão de educar para o trânsito os nossos habitantes, principalmente a nossa juventude, para que possamos ter um número de acidentes menor, qualificando os nossos alunos para um trânsito que a gente sabe que é um desafio em todo o nosso estado, como dizer, em todo o nosso país. Acredito que dentro de mais breve a Alta Escola Confiança está avançando tecnologicamente, como vamos ter nas Alta Escolas na Bahia, o novo simulador de trânsito que vai fazer uma operacionalização em todas as Alta Escolas, atendendo assim uma demanda muito grande e uma exigência do nosso Departamento Nacional de Trânsito e, por não dizer o nosso Detran Bahia, que está preocupado também na implantação de novas tecnologias. Normalmente, posso dizer que a Alta Escola Confiança tem se dedicado, tem qualificado os nossos profissionais de uma forma que possa abrangir todas as regiões que são a 11ª Ciletran, que tem 15 cidades que são envolvidas com o trânsito desse município. E desejo que a Alta Escola Confiança avance a cada vez mais para que possa nos dar o progresso, o desenvolvimento e, por que não dizer repetidamente, o trânsito mais tranquilo de nossa região. Isso é importante. Agora, Galvão, como são realizadas as aulas práticas e qual a carga horária para a conclusão do curso de habilitação para os condutores de veículos? Aqui nós temos as aulas teóricas. E o nosso professor de aulas teóricas aqui é o companheiro e amigo Júlio Valde, que é um experiente, instrutor, que tem, na realidade, deixado os nossos alunos muito felizes, porque ele sabe o que faz. Então, as nossas aulas teóricas são 40 horas e 45 horas. E estamos aqui levando para todos os nossos alunos e implantando, por dizer, conscientizando a todos a necessidade de estarem na sala de aula, porque é lá que eles vão aprender, se qualificar, para que melhor se tenha um desempenho no trânsito da nossa cidade e do nosso estado. Qual o estado que estão os profissionais que ministram as aulas teóricas e práticas através da autoescola de confiança? Eles participam de algum curso de especialização? Aqui nós temos nossos instrutores. Apenas a autoescola de confiança foi aberta aqui, inaugurada em 9 de julho. E, graças a Deus, já temos até instrutor querendo fazer já o curso agora de diretoria de ensino, se profissionalizando cada vez mais. E temos um instrutor que já fez concurso aqui na Polícia Militar, inclusive já aprovado. Então, nós estamos renovando tecnologicamente para que todos os nossos instrutores tenham cursos avançados e a autoescola de confiança está aqui para amparar e ajudar no que for necessário. Quando serão implantados os cursos para condutores e inflatores? Não temos ainda uma data que a gente possa implantar esse curso. Isso porque, graças a Deus, os nossos condutores em nosso município, aqui em região, têm um número muito baixo na condição de renovar esse curso, porque, graças a Deus, os infratores são mínimos. Por isso, temos até dificuldade de formar um curso nesses períodos. E é por isso que a gente vamos avaliar cada vez mais a necessidade para que possamos implantar o curso no momento que for oportuno. Agora, Galvão, por que a escolha de Santo Antônio Jesus para estabelecer a autoescola quando, na verdade, outros municípios também poderiam cediar-la? Isso faz parte de uma conjunção, depois de analisar tecnicamente como seria você implantar a autoescola de Santo Antônio Jesus, nós percebemos que a autoescola poderia avançar muito mais. E, por que não dizer, a querida Santo Antônio Jesus é uma cidade de Polo, uma cidade que abrange tudo o recôncavo, as nossas cidades circunvizinhas que pertencem aqui à nossa região. Tenho certeza que Santo Antônio se desenvolve acima do superado, se supera acima do que era esperado. Então, o desenvolvimento é grande, o crescimento é econômico, o crescimento da nossa cidade já é reconhecido aqui e lá fora. Falando em Santo Antônio Jesus e em desenvolvimento, na qualidade profissional e observador, que tipo de mudança deve ser introduzida no Trânsito Santo Antônio Jesus para facilitar a dirigibilidade dos condutores de veículos e, naturalmente, conforto e segurança também para os transeúntes. É, isso a gente já percebemos, inclusive em algumas conversas que tive com o chefe, com o nosso coordenador Márcio, da nossa décima primeira série de trânsito, de que Santo Antônio Jesus precisa fazer um planejamento para se organizar o trânsito dessa cidade. Já vem aí uma nova gestão. Espero que os novos projetos, né, a Secretaria de Planejamento esteja com condições satisfatórias para que possa modificar, ordenar e, por que não dizer, melhorar o trânsito da nossa equilíbriação do trânsito. Galvão, o prefeito eleito Humberto Leite anuncia a construção de um anel rodoviário para a cidade de Santo Antônio Jesus. Até que ponto essa obra contribuirá para o trânsito no centro da cidade? Eu acredito que o anel rodoviário de Santo Antônio Jesus é uma solução para que possam fluir o trânsito local e os acessos de visitantes de outras regiões que adentram Santo Antônio Jesus. Isso, se o prefeito Humberto tiver realmente planejado, ele está de parabéns, porque nada mais que nunca ele pensa em duplicar mais vias, em dar acessibilidade a outras vias que possam e que cortam realmente a BR-101 entroncando-se com a BR que vai ligando a bom espaço. E isso, fluir o trânsito de Santo Antônio. E organizar as avenidas e com o futuro anel rodoviário, a cidade vai receber de parabéns, com muito carinho, e essas mudanças é de certeza de grande importância e relevância para o povo de Santo Antônio Jesus. A televisagem e o jornal Gazeta do Recôncavo agradecem que o espaço fique aberto à sua mensagem natalina aos munícipes santo-antoniense e de toda a região. Eu quero aqui, com muito carinho, em nome da Escola Confiança e de todos os funcionários desta casa aqui, agradecer ao povo de Santo Antônio Jesus, desejando-lhe um Feliz Natal e um Ano Novo, um Feliz 2013, repleto de saúde, de paz, de harmonia e de carinho que eu tenho por essa cidade. Eu tenho certeza que o momento desta oportunidade eu não poderia deixar de agradecer ao Poder Legislativo desse município, em todos a Câmara de Vereadores que vem trabalhando em prol do povo desse município e da nossa região. Nesse momento, agradeço, desejando também boas festas e boas-vindas ao futuro governante, nosso querido Humberto Leite, que estará no 1º de janeiro assumindo os destinos desta cidade. Por que não dizer de todo o corpo administrativo que compõe o governo municipal, os secretários, os senhores vereadores, também, por não dizer, os diretores que vão também compor a forma de administração que enganja hoje o prefeito Humberto Leite nessa cidade. Agradecendo nesse momento oportuno a todos os nossos funcionários da nossa 11ª Ciletran, que tem trabalhado no sentido de aprimorar os atendimentos ao público desta cidade, elevando, assim, uma prestação de serviço mais qualificada e adequada. Agradeço a todos que são funcionários comprometidos com o desenvolvimento do povo desta terra. A nossa querida Autocicola Confiança está, mais do que nunca, parabenizando os nossos policiais militares, a Polícia Civil, que tem realmente feito um trabalho muito importante, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal. Eu desejo um Natal feliz de paz para todos. Inclusive, o nosso corpo de bombeiro, que, na hora que é acionado, eles estão prontamente adequados para atender a demanda, a necessidade de Santo Antônio de Jesus de Aijão. Nesse momento aqui, vou dar um agradecimento, em particular, pelas boas-vindas que tive aqui com o nosso grande jornalista mas carente da TV Sagem, a nossa querida Negajú da Gazeta, que vieram aqui à Autocicola Confiança e que daqui eu deixo essa mensagem com coração repleto de saúde, de paz, de carinho, de austeridade e de amor por essa querida terra, por essa ilustre Santa Antônio de Jesus, que é a cidade mais linda do nosso éco. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri